E na Band News FM, aí vem Denilson, Denilson Neles. Oferecimento esportesbet.io, aqui da MyGreen, vem pra Iô. Iveco Deire 2022, máxima potência e máxima economia. E Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Denilson Neles, mais uma vez com a gente aqui na Band News FM, tudo certo? Fala Fabião. Tudo bem? Beleza, boa tarde ouvintes do Band News FM. Grande Ivan, firmeza? Rapaz, eu tava pensando, vindo trabalhar hoje de manhã, situação do Fortaleza. Obviamente, vamos falar aqui rapidamente do Palmeiras, que o Palmeiras 6 ontem foi um absurdo. O Marlon, o zagueiro, um dos jogadores do Atlético Goianiense, foram entrevistar ele no finalzinho do primeiro tempo. Uma pergunta, e aí, tipo, o que aconteceu? Ele falou, graças a Deus, acabou o primeiro tempo. E ele falou com uma espontaneidade, Ivan, que eu achei o máximo. Eu falei, vou reproduzir isso na rádio amanhã. Porque realmente o Palmeiras, em sete minutos, mudou a história do jogo. O Atlético Goianiense não tava fazendo uma partida ruim, por incrível que pareça. Teve o gol do Luan ali num gol contra e, enfim, em menos de um minuto teve o gol de empate. Consecutivamente ali, em três minutos, o Palmeiras já tinha virado o jogo. E com sete já tava quatro pra equipe do Palmeiras. Um time que mostra um poder de reação e, acima de tudo, a manutenção da intensidade do jogo em querer buscar mais gols. Tanto é que o Abel até abriu mão, dez, quinze minutos do segundo tempo. O Abel acabou abrindo mão ali dos principais jogadores, dentre eles o Dudu, acabou sendo substituído. Os jogadores que entraram no segundo tempo mantiveram ali a regularidade do jogo. A gente pode falar também da declaração do Jorginho em relação ao comportamento do Abel fora de campo, da falta de respeito. A minha opinião em relação a isso é que todos os treinadores têm esse tipo de comportamento, uns mais, outros menos. Mas todos têm esse tipo de comportamento na beira do campo. Então, assim, o árbitro... E aí é uma discussão até mais ampla, porque tanto nós que trabalhamos com a comunicação esportiva, temos que ter um pouquinho mais também de cuidado ao analisar o comportamento do árbitro, o comportamento dos jogadores dentro de campo. E também dessa questão de qualidade da arbitragem. Há um bom tempo, e bem antes de Abel Ferreira no Brasil, a gente já falava do profissional árbitro, né? Aliás, profissionalizar a arbitragem no futebol brasileiro. O fato é que não é só o Abel que reclama, Jorginho também muitas vezes reclama, e outros vários treinadores reclamam na beira do campo. Obviamente, alguns árbitros têm o comportamento ou a personalidade de, na primeira reclamação, já dar um amarelo, assim também dentro de campo com os jogadores. O fato é que o Palmeiras hoje é o líder do campeonato, com três pontos à frente do segundo colocado, que é o Corinthians, e fazendo um campeonato muito bom. Gostaria de falar rapidamente do que fez o São Paulo ontem no Engenhão, no Newton Santos. Botafogo não fez um jogo também tão vistoso assim, tecnicamente foi um jogo ruim, mas eu senti um Botafogo mais ligado fisicamente, mais ligado tecnicamente. E o São Paulo, que a gente já vem tendo... o Rogério construiu uma identidade no São Paulo de um time de construção, né? Defesa, meio campo e ataque. Não é um time que joga direto. Zagueiro calere e tenta ganhar a segunda bola e fazer essa marcação de pressão. É um time que vem construindo desde trás. E aí o campo prejudica o time que tem esse tipo de jogo. Para finalizar, falar do Fortaleza, que o Fortaleza perdeu para o Havaí ontem, um bom resultado para o Havaí. O Fortaleza conseguiu buscar o empate, mas não conseguiu a manutenção desse empate, porque logo em seguida veio o gol da vitória. Só para citar aqui os próximos jogos do Fortaleza. O Fortaleza está a sete pontos do primeiro colocado fora da zona de rebaixamento, só para acender mais do que essa luz de alerta em relação ao Fortaleza. Só jogos do Campeonato Brasileiro, porque dentre esses jogos, temos aí o Ceará, a Copa do Brasil. América Mineiro, Galo Atlético Mineiro, Coritiba e Palmeiras. Esses são os próximos quatro jogos do Brasileirão para o Fortaleza. Ou seja, a vida do Fortaleza não está fácil no Campeonato Brasileiro, Fabio. Tem que abrir o olho, né? Tem que abrir o olho porque as rodadas vão passando. O Fortaleza tem só sete pontos e realmente tem que abrir o olho. Agora, Denilson, rapidinho, rapidinho. Eu não lembro, você citou o jogo do Palmeiras logo no começo do seu comentário, né? E assim, o Palmeiras é um time impetuoso, um time que tem gana pela vitória. Eu não lembro de ter visto um time marcar três gols em três minutos e vinte e três segundos. Três minutos e vinte e três segundos do primeiro gol ao terceiro gol. Cara, a gente tem que pensar que tem comemoração, tem saída de bola, você tem que retomar a posse de bola. É muita vontade de partir para cima, né? É impressionante. O Bahia, em 2017, fez quatro também muito rápido no Atlético Paranaense. Por incrível que pareça, o Zé Rafael foi quem começou essa quantidade de gols, né? Abriu a porteira. Mas mostra a gana do time, né? Porque assim, ontem no jogo até falei o seguinte, muitos times, se não todos, num jogo duro, como estava aquele com o Atlético Goianiense, até os quarenta minutos, o Atlético vencia, era melhor em campo. Dentro do que se propunha a fazer, né? Era melhor em campo. Num jogo duro, o que seria normal? Empatamos aos quarenta e um do primeiro tempo. Gente, vamos botar essa bola no chão, cabeça no lugar, tocar a bola para que a gente volte no segundo tempo para virar esse jogo. O Palmeiras não fez isso, não. Não fez isso. Foi ali para matar o jogo logo no primeiro tempo. Foi impressionante. E para finalizar, e mais uma vez sendo repetitivo, a declaração do Marlon, por mais espontânea que tenha sido, foi o retrato mesmo daquela reta final de primeiro tempo. Graças a Deus, acabou o primeiro tempo. Porque o segundo tempo foi um jogo mais equilibrado. Até porque o Palmeiras começou a conduzir um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de contra-ataque. Poderia ter ampliado o resultado. Teve ali algumas saídas de contra-ataque com o Breno, por exemplo. Teve a expulsão de um dos jogadores do Atlético Goianiense. Mas o fato é que o Palmeiras está num ritmo de jogo, num ritmo de concentração, de intensidade, de entendimento do que o Abel pede. E o Palmeiras hoje é líder, líder do Campeonato Brasileiro, mas com muito merecimento. É na hora de um Paris Saint-Germain para levar o Abel Ferreira embora, né? Eu não aguento mais. Leve embora. A gente pensando assim, ele falou, mano, ele não vai sair não. Que horas? Quando que ele vai embora? A seleção de Portugal está aí, entendeu? E o Denilson lembrou bem. Em 2017, maio, o Bahia fez quatro gols em sete minutos e sete segundos contra o Atlético Paranaense. O Zé Rafael fez o primeiro desses gols todos. Tenho estudado um pouquinho. É, eu estou vendo aí. Valeu. Valeu, hein? Um abraço, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau.